E aí galerinha do canal EDSWR Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, me chamo Edson e vamos aquela batalhinha básica diária né, todos os dias vou postar um vídeo aí de batalha diária, antes de tudo se inscreve no canal, deixa um joinha e compartilha o vídeo para o canal crescer galerinha, ok, vamos ser mais um youtuber brasileiro no jogo Warrobots, vamos focar aí no Brasil que tem poucos youtubers fazendo vídeo de Warrobots, tem muito gringo, então vamos fazer a nossa diferença, beleza? Então vamos aqui, uma batalhazinha básica, de Vale Tudo, vamos lá, ou hoje ou amanhã, vou postar aí mais um vídeo da série Conhecendo os Robôs, vamos conhecer o Havana, se eu não me engano é o Havana, é o Spectro, e eu não estou lembrando outro Robô agora galera, mas vocês verão aí, ok, como de costume, começa aqui com o Fafetir, eu vou deixar a galera entrar, bom, já entrou o quadro, vamos ver como é que os Robôs estão aqui, já tem garoto de Hill, tem um Shell ali galera, esse Shell é pavala, querido Shell, você vai pavala, eita esse bicho está ocupado hein galera, ah jogo bugado cara, acredito não que eu não matei esse bicho não, esse meu jogo está bugado galera, esse meu jogo está bugado, tem tudo para matar o Shell cara, o jogo safadiou, mas vamos matar esse frecheiro aqui, tchau, vai ver de novo, ele está com Hill Scout com certeza, vou provar ela né, o básico, eu vou deixar aqui meu Orochi, escorpio, tinha que estar ocupado escorpio, para enfrentar aqui meu Orochi, eita temos um Mk3 galera, não vai ser fácil derrotar esse seu gol hein, porque ele está com o piloto dele, aqui quando ele usa a habilidade, ele vai conseguir me ver, então vou esperar aqui a minha habilidade recarregar, ele está muito para cima de mim ó, é o besta, consequentemente ele vai me paralisar galera, se ele, vai conseguir, mas ainda bem que eu estou, olha, essa é a nossa chance, caramba doido, vai sim, bicho esperto, não consegui derrotar ele, vou me esconder se der tempo, mas vou falecer aqui pelo, pelo dote da arma dele, e aí galera, complicado, e aí o pessoal deles, qual de um é ruim cara, o outro não é ruim não cara, tinha um robô apeloso, se não me desviou ao parque, cara, rapaz, o cara está, me querendo destruir mesmo cara, Ai cara, não me perdi do sonho da minha arma aqui não Caramba, esse robô tá me estressando já Caramba, esse um fechado desse Arroba o fote, tá fechado, ela vem de novo, claro que não vai vir Caramba, essa partida foi horrível Tô ferrado, tá uns três aqui contra mim, meu amigo Já era, eu E parte desse, parte das minhas chocha, galera Isso foi horrível E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou a partida agora. Não tem condição. Vamos lá. 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 E aí, galerinha. Essa foi a partida de hoje. A batalha de hoje. Então, fique aí ligado no canal para mais vídeos e ativa a notificação, ok? Para vocês serem notificados todos os dias e todos os vídeos que serão lançados no canal. Beleza, galera? Então, foi isso aí. Obrigado por ficar até o final aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.